Desenhe um retângulo com a mesma área, mas cujos lados não sejam iguais aos do retângulo dado. Este é o retângulo que nos é dado. E queremos desenhar um retângulo com a mesma área. Com a mesma área. Então, qual é a área deste retângulo? A área é a quantidade de espaço que uma figura cobre. Então, que espaço, ou quantas unidades quadradas, é que esta figura cobre? É que este retângulo cobre. Cada quadradinho destes é uma unidade quadrada. Portanto, o nosso retângulo cobre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades quadradas. Tem uma área de 8 unidades quadradas. E temos de desenhar outro retângulo que também cubra 8 unidades quadradas. Se cobrir 8 unidades quadradas, tem uma área de 8 unidades quadradas. Mas não podemos desenhar um retângulo idêntico, porque o enunciado diz-nos que não pode ter cujos lados não sejam iguais. Qual é o comprimento dos lados do retângulo? Aqui, à esquerda, tem uma unidade de comprimento. E ao longo da grelha, tem 8 unidades de comprimento. Este retângulo tem 8 unidades quadradas, distribuídas por uma fila de 8. Então, temos de pensar noutra forma de distribuir 8 unidades quadradas. Uma ideia seria termos duas filas de 4. Se tivermos duas filas de 4, também teremos um total de 8 unidades. Vamos experimentar isso. Vamos criar um retângulo aqui, com duas filas de 4. Podemos abrir um pouco mais, para que cubra a totalidade das unidades quadradas. E assim, este retângulo também cobre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades quadradas. Assim, o retângulo que nos é dado e o nosso retângulo têm a mesma área, uma vez que cobrem a mesma quantidade de espaço. Mas, os lados são diferentes, porque o retângulo que fizemos tem... Tem um lado com duas unidades, aqui de lado. Tem duas unidades de comprimento. E ao longo da grelha, tem 4 unidades de comprimento. Portanto, os lados têm outras medidas. Esta é uma forma de desenhar um retângulo com a mesma área, mas com lados diferentes.